Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Tema para hoje, o colonialismo e a reparação dos seus pecados. A reparação dos crimes coloniais parece uma promessa condenada a ressurgir-lhe a cada passo, antes de mergulhar na controvérsia que acaba sempre por se diluir no esquecimento, até à promessa seguinte. Em causa está o que sempre acontece quando se revisita o passado e se lhe aplica a ideologia dos valores do presente. O Presidente da República decidiu reabrir a discussão, dizendo no encontro com os jornalistas estrangeiros que Portugal assume total responsabilidade pelos erros do passado. Que esses crimes, da escravatura aos massacres coloniais, tiveram custos que o país tem de pagar. Pergunta ao Presidente. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? E responde. Vamos ver como podemos reparar isso. A discussão alarga-se a todos os países com o passado colonial. Com o tempo, consolidou-se uma fratura nas opiniões e nas sociedades. Por vezes, as opiniões seguem conceitos intemporais de justiça e ideias progressistas associadas à esquerda. Outras vezes, entra-se numa espécie de balanço mais próximo dos valores da direita, no qual o respeito pela memória histórica exige que os erros ou os crimes do passado se conjuguem com os juízos tidos como positivos, como o de uma ideia de progresso civilizacional espalhado mundo fora pelo Ocidente. A discussão eterniza-se ainda mais porque em causa está, entre outros, o receio de alimentar o nacionalismo da extrema-direita. Aí, o tema despe-se da razão e contagia-se com emoção. A ideia de pátria enquanto a identidade histórica e a sua defesa contra terceiros, bem o sabemos, foi sempre um poderoso motor de violência. Portanto, qual é o ponto da discussão em termos internacionais? E como sempre processado entre nós o debate sobre a reparação da memória histórica? Para responder estas perguntas, o P24 convidou a antropóloga Elsa Peralta, que é investigadora principal do Centro de Estudos Compartistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora associada do Instituto de Ciências Sociais, o ICS, também da mesma universidade. Este é o P24 e hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Olá, Elsa Peralta, muito obrigado por ter vindo ao P24. Eu começava por lhe perguntar que evoluções é possível constatar nos países europeus em torno da reparação dos crimes coloniais. Sobra muitas vezes a sensação de que o debate emerge, depois desaparece, sempre com a mesma velocidade e praticamente também sempre com as mesmas consequências, ou seja, poucas ou nenhumas. Muito obrigada, é uma honra e um prazer estar aqui a contribuir para o debate alargado sobre este tema. Ora, eu não sei se concordo de facto que ele emerge e desaparece. Eu acho que eles têm vindo a ganhar corpo e emergência cada vez maior na sociedade portuguesa, no espaço público português. E repare, eu comecei a fazer esta investigação em 2008, a minha investigação sobre este tema, e depois desdobrou-se em outras investigações, mas sempre sobre as questões do passado colonial. E na altura, em 2008, embora o debate já existisse, não com o volume que tem hoje, mas já existisse na Academia Portuguesa, manifestamente através de um conjunto de textos que foram muito influentes a partir da viragem do milénio, A verdade é que em 2008, mesmo no contexto académico, este ainda era um tema ou um debate muito circunscrito e um campo de investigação, diga-se também, muito circunscrito, que à medida que o tempo passa, se começou a volumar, até que chegámos a um momento, eu diria, eu e colegas, concordamos ou identificamos o ano 2017 como o ano zero, por assim dizer, da emergência de um debate alargado na sociedade portuguesa sobre o tema das heranças coloniais, e como um momento em que o debate extrapola para além daquilo que era o círculo mais restrito da investigação académica, dos debates, de uma esfera ativista ainda bastante circunscrita, e para uma esfera mediática e para o discurso político mais alargado, não sem alguma polémica, mas que ele vem de facto ganhar essa visibilidade, com temas como, por exemplo, a questão do Museu da Descoberta, a questão da estátua do Padre António Vieira, também na sequência das declarações feitas por Marcelo Rebelo de Sousa na ilha de Gorey, em que afirmou que embora a escravatura tivesse sido má Portugal, teve aí um papel pioneiro por ter sido o primeiro a abolí-la, e portanto tudo isso gerou várias ondas de polémica em que a esfera académica se envolveu muito, no sentido de clamar, acho que posso assim dizer, clamar publicamente com cartas abertas publicadas em jornais, clamar por uma verdade histórica relativamente àquilo que foi o passado colonial português, e clamar também por uma restituição, não necessariamente uma reparação material, mas uma restituição simbólica da verdade daquilo que foi o colonialismo português, apá, com os outros colonialismos europeus, e deixou as violências inerentes a ele. Muito importante. Diria, portanto, que o debate que desde 2017 se está a fazer em Portugal, portanto, e os círculos que abrangem, não apenas na academia, mas chegando, portanto, à sociedade no seu todo, passando pelos mídias, etc., acompanha a tendência internacional, nomeadamente europeia, ou é possível constatar entre nós mais abertura, mais reservas? Do ponto de vista qualitativo, como é que se situa o debate em Portugal, comparativamente ao dos outros países? Bom, antes disso, eu acho que é muito importante dizer outra coisa que eu não disse antes, que é este debate também é muito proporcionado pela emergência de uma esfera ativista implicada de pessoas de origem africana, de afrodescendentes, portugueses não brancos, que tomam as omissões e os logros que a história colonial, como ela é contada no livro escolar, com a mitificação que lhe é inerente, que todos conhecemos, não se reveem nessa história, e mais, essa história serve para uma ocultação daquilo que é o lugar, a presença destas pessoas, enquanto portugueses, na sociedade portuguesa. E eu acho que não quero deixar os méritos para a esfera académica, nem para a mediática, porque, de facto, o grande propulsor dessa mudança, como noutros locais, e agora respondendo à sua questão, eu acho que esta mudança é propulsionada grandemente por estes grupos ativistas, por grupos de pessoas anónimas, não necessariamente ativistas, que ganham uma consciência histórica da sua secundarização nos Estados-nação europeus, que foram antigas potências coloniais. Na qualidade de nacionais, portanto, reclamando essa posição não enquanto imigrantes, mas enquanto pessoas racializadas, pessoas não brancas, nacionais, e que reclamam, lá estão, os direitos de cidadania plenos, não só no cartão de cidadão, mas também no reconhecimento simbólico. Isto é um movimento que vem acontecendo… E é imesurável. Sim, e que vem acontecendo de maneiras diferentes com as suas particularidades históricas. Vejamos, o caso francês tem as suas particularidades, como o caso português, terminou com uma guerra, terminou com um retorno massivo, portanto, a descolonização, está na memória coletiva e trouxe, de facto, grande tensão social, como no caso português. O caso britânico é uma situação diferente, com uma transição através da Commonwealth, enfim, cada caso tem as suas particularidades, que tem que ver também com as particularidades de cada colonialismo. Agora, esta é uma onda que nem sequer é restrita aos colonialismos europeus, vamos dizer assim, aos países europeus. É uma onda que é acompanhada, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, com o movimento Black Lives Matter, que nós podemos dizer, não estamos ali a falar necessariamente do mesmo contexto histórico, mas estamos a falar da mesma problemática, se quisermos, na longa duração da história, da racialização, das economias de plantação que estiveram nos Estados Unidos, na secundarização das pessoas não brancas, enfim, e fazer a filiação disso, a relação disso com o colonialismo, com o evento histórico do colonialismo, de uma forma geral. Ou seja, o colonialismo prolongado depois das independências, acontece, por exemplo, no Brasil relativamente aos indígenas, não é? Ao indígena e à população negra, enfim, que tem, pois isto aqui junta a questão das assimetrias sociais, que existem as populações negras, tendencialmente as populações mais pobres, com carências sociais e vulnerabilidade social diversas, enfim, portanto, é uma luta, no fundo, pela igualdade das pessoas, independentemente da cor da sua pele, e perceber que essa desigualdade é… Tem uma origem. Tem uma origem. É construída o resultado de uma história de exploração das pessoas. A sua professora falou um pouco de uma questão que é, portanto, enfim, se os crimes do colonialismo têm sido assumidos, não é? Ou seja, a escravatura, os abusos, o trabalho forçado, todo esse tipo de crimes que foram-se cometendo, portanto, há esse reconhecimento, mas falou aí, portanto, que muitas vezes as reparações materiais são difíceis de conseguir. Porque, enfim, nós sabemos que há obras de arte, como disse também, que foram objeto de pilhagem, e, portanto, uma reparação consiste em pegar nessas obras, portanto, devolvê-las e, eventualmente, criar condições nos países de origem para que elas possam ser devidamente preservadas, mas agora, portanto, há outra questão que está muitas vezes no âmago da discussão das pessoas que têm a valer com o valor da reparação, ou seja, por exemplo, como é que se repara um massacre ou outro tipo de abusos de direitos humanos reconhecidos, que sejam? Bom, aqui as posições, a questão da restituição vem muito à luz do dia, a partir do famoso relatório Macron sobre a restituição, e o presidente Macron ter sido um dos pioneiros do reconhecimento do mal do colonialismo, vamos dizer assim, que o colonialismo foi mal e não foi, muitas vezes, aquilo que é apresentado, que nos é apresentado como encontro de culturas e, portanto, essa dimensão. E o presidente Macron foi dos primeiros a fazer isso, mas teve sempre muitos cuidados relativamente à questão da reparação. Mesmo a questão da restituição vai depender muito dos países, os alemães, por exemplo, não tendo tido um colonialismo tão recente, têm sido muito ativos, muito envolvidos na questão das restituições e pensar em formas de reparação simbólicas. Agora, a questão da reparação é uma questão muito complicada. Há diferentes autores e diferentes protagonistas e políticos que, por exemplo, falam da questão das dívidas ternas, falam da questão de diferentes formas de reparação, mas é sempre um assunto que é tratado com pinças, não só pelas questões técnicas que envolvem a questão de como é que vamos a ferir, quanto, agora, há um aspecto que eu acho que é central e que é fundamental e será o primeiro deles, que é a reparação simbólica, é o reconhecimento. Não bastará, e concordo com isso, não bastará, eventualmente, quer dizer, um massacre, escravização, séculos de minorização de populações inteiras e tudo isto é muito difícil de reparar. Mas, quer dizer, a verdade histórica será, em todos os casos, um primeiro passo para isso acontecer. E eu acho que a verdade histórica pode prevenir que os malos do passado se repitam no presente e no futuro. É o tal dever de memória que todos temos, devemos ter, em relação a todos os malos do passado, termos um conhecimento dele, e não olharmos para o passado apenas porque nunca é assim, em todos os casos, como um momento de época dourada, e, neste caso, absolutamente não foi. Portanto, a questão, note-se, o caso do Memorial da Escrevatura em Lisboa. Lá está, da iniciativa de uma associação de afrodescendentes que ganhou legitimamente o orçamento participativo, a iniciativa da Câmara Municipal, e está, isto foi também em 2017, salvo erro, e está até hoje a aguardar com o projeto, com tudo feito, e com o desenho da obra, e a aguardar que o memorial seja implantado na cidade. É só isto que falo. E avanço como foi devidamente discutido e aprovado democraticamente. Uma última pergunta, a professora Elsa Peralta. Há noção de que este tipo de discussões é um estímulo para a extrema-direita, principalmente para a extrema-direita que se alimenta do nacionalismo. O que é que sabem as ciências sociais, ou o que é que têm estudado sobre este possível reflexo? Eu acho que o que as ciências sociais sabem e o que investigam é que há franjas da população, aqui obviamente, e no caso português a maioria de razão, há franjas da população que têm uma maior resistência pelo seu percurso histórico a lidar com esta ideia da reparação, ou a lidar com as questões que estão relacionadas com o passado colonial. Ainda assim, e as ciências sociais e investigação, nomeadamente que eu tenho feito, e colegas têm feito, demonstram que nós não podemos homogeneizar estas populações. Pensarmos que todas estas pessoas são uns colonialistas empedernidos e que não fizeram a sua própria reflexão. Aliás, e eu aí considero, e parece-me que é evidente até pelo que os estudos nos mostram, que cabe às instituições, cabe ao Estado, ter a pedagogia histórica necessária para que essas narrativas não tenham o combustível que lhes querem dar a partir de argumentos que são argumentos vazios e argumentos sem factualidade histórica alguma. Portanto, a investigação histórica e sociológica pode mostrar isso e populações que podem ser tendencialmente atraídas para essas narrativas, enfim, serem lidadas democraticamente através destes instrumentos da pedagogia. Acho que não se pode, com o receio de que isso seja um combustível para alimentar conflitualidades latentes, não lidar com estas questões de todas as maneiras. Muito bem. Em um passo português, é de salutar que pela primeira vez se chamem as coisas pelo seu próprio nome e pela primeira vez se fala de crimes. Agora, qual é o alcance que isso irá ter? Do ponto de vista política, não sou uma analista política, portanto, não sei dizer. Portanto, há um novo capítulo da discussão. Muito obrigado, professora Elsa Peralta, pela sua ajuda e pela sua explicação. Foi um gosto. Muito obrigada. Tomai Salehi, um rapar iraniano, foi condenado à morte depois do Supremo Tribunal de ter confirmado a sentença do Tribunal Revolucionário de Isfahan. O seu crime? Ter apoiado com as suas canções dos protestos contra a morte de Masha Amini, que estava sob a custódia da polícia depois de ter sido detidas por vestir um hijab considerado impróprio. O crime perpetrado pelo Estado contra a liberdade de criação e dispersão merece censura, condenação e exemplo. Como este, People Have the Power, uma canção da norte-americana Patti Smith para lembrar o regime dos Ayatollahs, a superioridade civilizacional das lucracias. Tenha um bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A só no poste deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.